Você sabia que a cama mais cara do mundo é a do hospital? Então pra que deixar o seu ego te dominar? Saiba que paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que em igrejas lotadas Paredes de hospitais já viram despedidas e beijos muito mais sinceros do que em aeroportos, em despedidas É no hospital que você vê um homofóbico ser salvo por um médico gay No hospital se luta para salvar vidas, seja a vida de um bilionário ou a vida de um mendigo Na UTI de hospital você vê um judeu cuidando de um racista No hospital você vê um paciente policial e um outro presidiário na mesma enfermaria recebendo ambos os mesmos cuidados É, é no hospital No hospital você vê um paciente rico na fila do transplante hepático pronto para receber o órgão de um doador humilde, pobre A verdade absoluta das pessoas, na maioria absoluta das vezes, só aparece no momento da dor Ou da ameaça real, da perda definitiva Essa vida vai passar rápido, não brigue com as pessoas Não critique tanto o seu corpo, não reclame das pessoas ou principalmente reclamar de você mesmo De você mesmo Não perca o sono pelas contas, não deixe de beijar seus amores Não se preocupe tanto em deixar a casa impecável, linda Pois pode não ter ninguém para te visitar Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um Mas não se dedique a acumular heranças para que os outros, depois que você se for, fiquem brigando por elas Aproveite o que você tem Deixe o cachorro mais perto de você Não fique guardando as taças, os talheres novos ou aquela garrafa de vinho Não, não economize o seu perfume predileto Use-o para passear com você mesmo, com você mesmo Gaste seu tênis preferido Repita suas roupas preferidas E daí? E daí? Se não é errado, então, por que não fazer isso agora? Por que não ligar agora para alguém que faz tempo que você não tem contato, que você não converse? Por que não perdoar agora? Limpe suas mágoas que pesam Sim, pesam demais nas suas costas Livre-se delas Não espere o Natal Não espere a sexta-feira Não espere o Ano Novo Ou qualquer tipo de dinheiro que vai vir Quando o amor chegar, tudo vai ser perfeito Olha, não existe o tudo perfeito Para com isso Essa passagem aqui é uma oportunidade De aprendermos a viver intensamente Então, vou te dar uma dica Permita-se sentir o Deus vivo na sua vida Permita-se viver intensamente Não espere ter tudo para aproveitar a vida Você já tem a vida para aproveitar tudo Gratidão por você estar aqui A nossajuda E ter o nossoamar A nossajuda Temple